MÚSICA Essas mãos já foram usadas para a batalha. Mas agora são ferramentas para a paz. Preciso descobrir... exatamente quem eu sou. Eu quero escolher meu caminho. Viver o momento. Meus dias de super-herói acabaram. Lembra o que eu te disse? Quando estiver perdido... é só olhar nos olhos das pessoas que você ama. Não eu. O quê? Eu estava ouvindo.